Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzky, graduado em Sistemas de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, então terminamos aqui duas planilhas, média geografia, planilha só, deixa eu apagar isso aqui, que ficou da última. Sempre limpar tudo, tá? Como eu já havia comentado também em outras aulas, para não ficar o formato, senão pode ficar um formato de data, formato de moeda aí e depois pode atrapalhar na hora de a gente preencher. Seguinte, vamos criar aqui embaixo uma planilha nova, aqui ó, mais, nova planilha, ok? Eu já vou renomear essa planilha aqui, renomear para fórmulas, fórmulas básicas, tá? Seguinte, pessoal, nós temos algumas fórmulas básicas aqui, né? Então, aqui deixa eu voltar para você entender, nós já vimos a função soma, tá? Que é para você somar, lógico, é que nós já vimos mostrar aquela parte básica, né? Do mais, este, mais esse, mais esse, mais esse, mas tem a função soma. Até vou apagar aqui para mostrar para você, faço questão de mostrar antes a função e depois mostrar esse recurso aqui, ó, que é o autossoma. Que até lá o Word, o Microsoft Word também tem. Então, ele entende que sempre existam valores à esquerda, ó, se você clicar aqui, ó, ele já montou a fórmula sozinho para você, tá? Mas, poxa vida, né, cara? Agora que ele vem me falar isso, não, é para você entender e você saber usar a fórmula. Porque se a gente mostra isso aqui de cara, vai por mim, tá? Eu dou aula há mais de 20 anos de informática e o pessoal acostuma, se acostuma a usar isso aqui e não usar a fórmula. E quando precisa, não sabe usar. Enter, ele montou sozinho. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Quer ver, por exemplo, ó. Aqui não tem, aqui é a soma. Digamos que você quisesse somar, esses, eu vou apagar aqui, tá? Só para a gente entender. Digamos que você quisesse somar os valores acima. Então, autossoma, ele já entendeu agora que você tem valores acima e não à esquerda, já montou a fórmula com as células, aí estaria, total 322, tá? Então, esse aqui é o autossoma. Pois bem, então nós temos o autossoma, nós temos a função média, que é para fazer a média, nós temos a função máximo, para procurar o maior valor, e a função mínimo, ok? Então, nós temos a função soma, soma, média, máximo, mínimo, mínimo, ok? E aí, pessoal, nós temos uma outra função bem interessante, por exemplo, que é para você, digamos, saber a data de hoje. Então, você coloca igual a hoje, abre e fecha parênteses. Prontinho. Prontinho, 11 do 8 de 2017, tá? Se você colocar, por exemplo, igual a agora, abre e fecha parênteses, aí ele mostra 11 do 8 de 2017 e a hora atual, são 15 horas e 56 minutos, tá? O legal disso aqui é que ele vai ficar sempre atualizado, tá? Então, se eu fechar, se eu salvar isso aqui e amanhã eu entrar aqui de manhã, vai estar 12 do 8 e vai estar com a hora atualizada, ok? Ele não atualiza, por exemplo, agora, né? Minuto a minuto, tá? Aí você tem que sair, fechar e entrar de novo para atualizar. Mas o legal é você manter numa planilha para você saber que data que é hoje, para você sempre usar uma data atual como referência para fazer algum cálculo, né? Então, vejam que é interessante. Outra fórmula interessante aqui que a gente pode usar é a função raiz quadrada, tá? Então, a gente coloca aqui raiz, raiz, tá vendo aqui, ó? Ó, retorna a raiz quadrada de um número, aí eu coloco o número, porque 81, fecha os parênteses, como se diz, prontinho, raiz de 81, 9. Isso é fácil, né, professor? Eu coloco, então, aí, 2.568. Ó, havia o número quebradão, né, cara? 3.020, raiz quadrada de 3.020, 54 quebrados. Aí tem toda aquela questão de casas decimais, que nós já vimos, né? Você pode reduzir as casas decimais, ó, ou aumentar, tá? Então, são as formulazinhas mais básicas, ok? Claro, o Excel tem centenas de fórmulas, mas, assim, as que você realmente, sim, vai usar no dia a dia, tá? São essas aqui, logicamente, a gente vai trabalhar com mais. Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Uma outra informação, um outro detalhe interessante, vou voltar pra cá, pro média de geografia, tá? Depois a gente continua aqui. Pois bem, a minha tabela está formatada, está bonitinha aqui, ok? Ela estaria, então, pronta, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, digamos, então, que você já quisesse fazer a impressão. Então, nós temos aqui, ó, layout de página, tá vendo aqui, ó? Então, aqui ele mostra a questão de margem, questão de quebra, né? Área de impressão, certo? Configuração de página, eu tenho isso aqui, essa setinha, ó, então, lá em cima. Layout de página, nós estávamos aqui, layout de página. Nós temos aqui configuração de página, então, eu clico aqui, ó. Ele abriu a configuração de página, então, eu tenho as configurações da minha página aqui, antes de fazer a impressão, e depois eu tenho visualizar a impressão. Ele veio pra cá. Que é a mesma coisa que você vir aqui, menu arquivo, imprimir. Ok, só que aqui você entra primeiro no visualizar, depois em configurar. É um pouquinho diferente, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, essa folha, a nossa tabela, ela está alinhada, né? Fora aqui dos padrões, ok? Então, vamos lá, configuração de página. Então, primeiro, eu posso deitar a folha, paisagem, ok? Vejam que a folha deitou, ficou melhorzinho, né? Configurar de novo. Agora, vamos aqui, ó, margens. Então, eu posso modificar as margens, ou eu venho diretamente aqui, ó, centralizar na horizontal e na vertical. Vejam que show, pan. Ele já alinhou exatamente onde eu desejo. Configurar página, né? Se você... Ah, mas a tabela poderia aumentar um pouquinho mais, então eu posso aumentar aqui um pouquinho, ó. 130%. Vejam que ele aumentou. E agora deu bem certinho na folha, ficou mais bonitinho. Então, se a tua tabela fosse muito grande, você teria que reduzir aqui, né? Sei lá, reduzir para 70, 80. Então, você vai reduzindo. Logicamente, para não ficar muito pequeno, você teria que quebrar em mais páginas, né? Mas são recursos interessantes, tá? Uma parte mais avançada disso, vamos ver mais à frente, mas para você já poder imprimir a sua tabelinha aí, sem problemas. Então, margens, ok? Você pode modificar as margens aqui ou centralizar. E ainda podemos colocar um cabeçalho. Então, vamos personalizar cabeçalho. No centro, eu posso colocar data, hora, atual aqui, inserir data, inserir hora, tipo cabeçalho e rodapé lá do Microsoft Word. Eu vou colocar aqui, título. Vai ser tabela, não, planilha, planilha, notas, notas, professor, city. Pronto. Por exemplo, na direita eu vou colocar a data, ok? Que eu acho interessante, vou dar um ok. Vou dar um ok de novo. Vejam que ele já arrumou aqui e agora eu tenho que arrumar de novo a configuração aqui, ó. Que eu havia modificado, eu mudei aqui, né? Ó, 120, ok. Certinho? Aí está. Então, agora, bastaria escolher uma impressora aqui. Eu não tenho nenhuma impressora instalada no meu computador e mandar para impressão. Belezinha? Então, essa é a parte de configuração de página. E aqui, então, agora ele mostrou já a divisão da folha, né? Digamos que é dizendo que a margem do papel encerra aqui e encerra aqui embaixo. Vendo esse tracejado aqui? Aí está. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Então, vimos algumas funções básicas e a parte de impressão básica também. Então, é isso aí. Até a próxima aula. Vejo você no próximo tutorial. Tchau, tchau, tchau.